Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso Conexões Ribeirão, nosso encontro aqui na TV Tati toda semana, sempre trazendo um convidado todo especial, um programa de entrevistas, tratando aí de temas atuais, temas da nossa conjuntura política, e que tem muito a ver aí com a expectativa da sociedade, da cidade, enfim. E desta vez nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o Jorge Roque, ele que é cientista social, então fez o seu curso de ciências sociais na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois já em Ribeirão Preto fez direito e tem também a sua pós-graduação, seu mestrado aqui em Direito, na USP, em Ribeirão. Ô Jorge, muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço, Lages, o convite, uma satisfação estar aqui com você. Você foi meu professor lá atrás de história, história do Brasil, do COC. Olha só. Então, é uma grande satisfação te reencontrar. Que beleza. Então, você é Ribeirão Pretano, foi para Belo Horizonte, fez o seu curso lá de ciências sociais, e me parece que lá naquela época que você já se enfronhou aí na questão do movimento estudantil e já começou a se preparar aí para a seara política, né? Sim, eu militei com bastante, enfim, intensidade na UFMG. Cheguei a ser coordenador do Diretório Central dos Estudantes lá. Foi coordenador também do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, enfim, outros cargos no movimento estudantil. Foi do Conselho Universitário da UFMG, enfim, tinha uma atuação bastante ativa em Minas, né? Durante o movimento estudantil. Depois, continuei a militar em Movimento Sem Teto, enfim, uma série de coisas e minha última participação política foi nas eleições. No ano passado, eu fui candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Ótimo. Ô Jorge, agora, o nosso assunto aqui com você hoje vai ser, evidentemente, a questão política que nós estamos vivenciando hoje, né? Havia uma certa esperança, eu não digo esperança, mas uma certa expectativa de que as eleições do ano passado, as eleições presidenciais principalmente, servissem para superar um ciclo de crise política que se arrastava desde 2016 com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, né? E o que nós percebemos é que isso não está acontecendo, ou seja, você tem uma definição eleitoral que acabou não contribuindo com uma definição política no sentido de colocar o país num caminho de desenvolvimento, de pacificação, ou de superar essas mazelas aí recentes, né? Que nós vivemos aí desde o afastamento da presidente Dilma, né? Na sua visão, afinal de contas, por que que a eleição do ano passado não resolveu esse problema e nós estamos ainda mergulhados numa crise política e num verdadeiro desgoverno representado aí pelo presidente Bolsonaro? Bom, nós devemos, em primeiro lugar, recordar que aquele que, enfim, provavelmente ganharia as eleições, que é o Lula, foi excluído de participar do pleito, excluído na nossa concepção de forma ilegal, porque não havia prova naquele processo do triplex contra o Lula. Isso não apenas quem é do PT está dizendo, figuras como Reinaldo Azevedo, que é um adversário do PT, dizia e tem dito isso frequentemente. O Lula foi condenado sem provas. Ele foi condenado simplesmente para não ser candidato de novo presidente, porque ele venceria as eleições. E quem o condenou virou ministro do Bolsonaro, que é o juiz Sérgio Moro, agora o ministro Sérgio Moro. Virou ministro do Bolsonaro. Para você ser ministro, você tem que ter uma afinidade ideológica com o governo, com o presidente. Como que o Moro tinha condições de julgar o Lula de forma imparcial se ele tem afinidade ideológica com a extrema direita do Brasil, que é o que o Bolsonaro representa? O Bolsonaro não é um candidato da direita, é um candidato da extrema direita. E é evidente que a extrema direita, ela é pequena no Brasil, não é grande. Então, é muito difícil, é impossível, na verdade, com um chefe como esse, um mandatário, você ter qualquer tipo de estabilidade. No governo, você tem diversos grupos que estão se degladiando entre si, para ver quem vai comandar o Estado, o Estado brasileiro. Por que eles estão se degladiando? Porque o presidente é fraco. Então, está todo mundo tentando se impor. Quem tem tido vitórias sequenciais, aí são os militares. A cada crise, os militares ocupam mais espaço. Eu estava lendo agora, na Folha, no Ministério da Educação, eles ocuparam, eles têm o número 2 e colocaram o outro coronel da Polícia Militar, também, para tutelar o ministro. E eles vão acabar pegando esse ministério. Então, a cada crise, eles estão ocupando mais espaço. E, na verdade, já são eles que estão no comando do governo. O Mourão teve aí, há pouco tempo, uma reunião com 700 empresários em São Paulo. Não foi o Bolsonaro que veio falar com os empresários, foi o Mourão. Então, enfim, a luta pelo poder está sendo aberta entre eles mesmos. O governo não tem base no parlamento, não faz articulação política, enfim. Então, o governo está um caos. E o desemprego aumentou em três meses de governo Bolsonaro, aumentou aí em um milhão de pessoas o desemprego. Um milhão em três meses. E a popularidade do Bolsonaro, inversamente, caiu quase em um terço e também em três meses. Então, assim, isso é inédito, viu, Lages? É inédito. E, além do que, esse conflito com o presidente da Câmara, que não é o vissareiro para ele. Quem brigou com o presidente da Câmara nas últimas vezes não terminou muito bem. Então, nós estamos vendo uma crise muito profunda. E o que preocupa é uma ausência também de perspectiva para o país. O país está caminhando para o abismo. Essa foi a imagem da The Economist. Um carro caminhando para o abismo, que é o Brasil. Em razão do governo, em razão... Grandes empresas estão saindo do país. A Ford anunciou a saída de São Bernardo do Campo. A Roche também vai sair do Brasil. A L'Oreal anunciou ontem também que vai sair. Porque nós estamos sem perspectiva de desenvolvimento. Então, assim, a eleição do Bolsonaro, além de excluir o Lula, foi baseada muito em fake news. Que o TSE, infelizmente, não coibiu. Então, o povo brasileiro foi manipulado, foi enganado, com o apoio dos grandes meios de comunicação. Preciso deixar bem claro isso, que eles criaram essa situação para eleger o Bolsonaro. O candidato deles era o Alckmin. Mas o Alckmin não emplacou. Eles foram de Bolsonaro mesmo. Então, essa é mais ou menos o porquê que nós estamos vivendo e vamos continuar vivendo esse quadro enorme de instabilidade política. Ô Jorge, veja o seguinte. Quando o Bolsonaro, no início da campanha, tinha lá os seus 10, 15% de apoio, isso as pesquisas já apontavam, a gente poderia talvez dizer que seriam aqueles eleitores, aquele segmento da sociedade, muito identificado com o ideário que ele defendia. Mas ele acabou ganhando as eleições. Ou seja, ele foi ampliando essa votação, essa preferência, até chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Essa ampliação, esse crescimento, no período da campanha, de um candidato que não tinha as mínimas qualidades para ser um presidente da República, para assumir uma posição dessa. Quer dizer, um sujeito completamente inepto em todas as áreas. Ele não tinha equipe, ele não tinha programa de governo. Tanto que não tinha, que ele não compareceu aos debates, ele não se expôs, ele se escondeu o tempo todo atrás da facada, enfim. Mas ele cresceu. Isso não se deve a uma rejeição ao PT, muito mais do que ao próprio candidato do PT, que era o Haddad, que era um ótimo candidato, por sinal. Como é que você analisa isso? Eu creio que você tem razão, Láez. Foi o antipetismo que decidiu essa eleição. Agora, esse antipetismo foi construído, desde, pelo menos de forma mais radical, desde pelo menos de 2013. Desde aquelas manifestações de junho, que abriu essa caixa de maldades que nós vimos agora, temos vivido até hoje. Foi 2013 que criou esse ambiente de instabilidade no país. Não sei se você se recorda, a Dilma estava com a aprovação mais alta que o Lula, até o primeiro semestre de 2013. Mais alta que o Lula tinha tido. Depois de 2013, que a aprovação dela evaporou, depois melhorou um pouquinho, mas nunca voltou aos patamares anteriores. Isso abriu a brecha para aqueles grupos que sempre tentaram derrubar, tirar o PT do poder, vir com mais intensidade para derrubar. Perderam a eleição de 2014, PSDB, o Aécio, a gente precisa lembrar disso. Não aceitaram o resultado, e foram por uma tática claramente golpista, de derrubar. E nisso a imprensa apoiou, de forma manifesta, e demonizou o PT, demonizou de forma injusta. Mesmo a Lava Jato, que tem um caráter claro, seletivo, o PT é um dos partidos que menos tem condenados. Mas de repente o PT se tornou, de forma falsa, em razão dessa propaganda enganosa, se tornou o partido mais corrupto do Brasil. Foi tratado assim pela imprensa, e não é. Pode ter tido problema aqui e ali, mas o PT é um partido de militantes, de pessoas honestas, de pessoas que têm altruístas, que estão comprometidas com o progresso brasileiro, estão comprometidas com o mundo melhor. Isso foi um produto, foi uma manipulação gigantesca, que os próprios meios de comunicação, que se basearam na crise econômica, que existia de fato, e tudo isso foi aberto pelas jornadas de junho de 2013. Então, assim, concordo com você, foi o antipetismo, mas a gente só tem que lembrar que esse antipetismo também não brotou espontaneamente na cabeça das pessoas. Ele foi construído pelas elites, que são adversárias históricas do PT, não só do PT, de qualquer projeto de desenvolvimento popular. Quem que derrubou o Getúlio? Quem que derrubou o João Goulart? Exatamente as mesmas forças que atacaram o PT. A Rede Globo à frente, a classe média conservadora, a classe média tradicional, a burguesia, os empresários, e os Estados Unidos, que tiveram uma participação intensa, antes e agora. Você vê esses acordos da Lava Jato com os Estados Unidos, acordos absolutamente ilegais. O que foi agora suspenso é só a questão do fundo, que eles queriam ter 2 bilhões e meio para eles gerirem. Isso foi suspenso pelo STF. Mas eles fizeram uma série de acordos com os Estados Unidos, sem passar pelos canais diplomáticos, o que é proibido, o que é ilegal. Então, assim, os Estados Unidos tiveram participação ativa nesse golpe de Estado. E o que está por trás disso? A questão do pré-sal. Isso é um dos elementos centrais, além do que o Brasil já é um butinho grande por si mesmo, mas o pré-sal deixa o Brasil muito atrativo. Jorge, agora a questão aí dos desatinos do governo Bolsonaro. Você vê a perspectiva do Bolsonaro chegar até o final do mandato dele? Como é que você está vendo isso aí, meu querido? Lages, tirar um presidente é custoso. É arriscado. Então, eu creio que a primeira alternativa deles é transformar o Bolsonaro, enfim, numa peça decorativa. Os militares vão comandar. O Moro, o Paulo Guedes, os militares em aliança com o capital, vão comandar o governo e vão tentar conter o Bolsonaro. Deixar ele lá de enfeite, de cortina de fumaça dos problemas, enfim, e ele não vai governar. Eu creio que essa seja a primeira alternativa deles. Só em último caso eles vão para retirar o Bolsonaro. Porque isso é custoso. O que está sendo cogitado, cada vez com mais força, e segundo consta, com o próprio apoio do Morão, é a hipótese do parlamentarismo. Porque toda vez que surge essa oportunidade, as elites propõem essa forma de governo. Por quê? Porque você evita a volta permanente de um presidente popular e reformista. Como fez lá no João Goulart, né? Mesma coisa. Négras de 60. Quem que foi eleito antes do... Quando o parlamentarismo foi proposto e aprovado, quem que renunciou? O Jânio Quadros. O Jânio Quadros. Bolsonaro se parece mais com o Jânio Quadros do que qualquer outra coisa, qualquer outra comparação que pode ser feita. Jorge, vamos dar um intervalinho aqui no nosso Conexões, né? É rapidinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Eu tenho cinco anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho com o Antio Vargas. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer dezesseis. É que ele gosta de correr na estrada e ele vai rir muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltando aqui ao segundo bloco do nosso Conexões essa semana, entrevistando Jorge Roque, ele que é cientista social, advogado, foi candidato a deputado federal nas últimas eleições aqui em Ribeirão Preto. Ô Jorge, diante de toda essa situação vivida pelo país, de um desgoverno, de um governo que não se entende nem dentro dele mesmo, enfim, e um governo que tem um presidente da república que parece estar virando cada vez mais um fantoche na mão de outros grupos, como você bem disse no primeiro bloco. Afinal, qual que é a tarefa da oposição? E principalmente da oposição, eu diria de esquerda, de centro-esquerda. Afinal de contas, há necessidade dessa união, dessa conversa, desse diálogo, dessa ampliação aí, desse projeto mais comum, para ser uma alternativa a isso que está aí colocado? Lá, Gisele, eu creio que isso seja uma exigência histórica para as forças progressistas. O Brasil, ele está sendo destruído, teve essa reforma da Previdência. Na prática, ela acaba com a Previdência Pública, e vai deixar os mais vulneráveis, os mais pobres, enfim, completamente desguarnecidos. É isso que essa reforma da Previdência vai fazer. Quem que vai ser beneficiado por essa reforma? Só os bancos, que vão ter um outro mercado, um mercado bilionário, para eles atuarem também. E a reforma está sendo feita para isso, não é por conta de déficit, não é por conta de nada. Porque se fosse para corrigir o déficit, ela teria que ir por outro lugar, por outro caminho. Então, eu creio que a entrega do nosso patrimônio continua. O Bolsonaro é nacionalista só no discurso. O que ele fez nos Estados Unidos foi inaudito, foi sem precedentes. Ele visitou até a CIA, que é a central de golpe de Estado no mundo inteiro. Então, assim, foi sem precedentes, e a postura de submissão dele em relação ao Trump, enfim. Então, é uma exigência histórica essa unidade da esquerda. Eu acho que foi muito interessante a reunião que ocorreu essa semana, entre o, estava presente o Haddad, o Boulos, o Flávio Dino, o governador do Maranhão, e o Coutinho. O Coutinho do PSDB, que é governador também. PSB. PSB, aliás, desculpe. o Coutinho do PSB, o Boulos do PSOL, o Haddad do PT, e o Dino do PCdoB. Creio que ali faltou a Marina, e faltou o Ciro. Todos nós devemos estar juntos, porque o que nos une hoje é muito maior do que aquilo que nos separa. temos que lutar para defender o Brasil. Temos que ter uma pauta de defesa dos direitos sociais e de defesa do Estado brasileiro, da nação, que ela está sendo viripendiada por esse grupo que está no poder. Os próprios militares, enfim, tem gente que fala de uma postura mais nacionalista, eles estão avalizando tudo. Eles estavam com o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, os militares de hoje, é isso que nós estamos vendo. Tem contradições entre eles também, mas, enfim, a resultante da ação deles é essa. Tem sido o antinacional. Vão entregar a base de Alcântara, foi assinado o acordo lá, os americanos vão ter uma base aqui no Brasil para estar atuando. Um general brasileiro está no Comando Sul dos Estados Unidos, que é a parte das forças armadas dele, que cuida aqui dos interesses americanos no nosso hemisfério, na nossa... Então, assim, são fatos, inauditos, fatos até inesperados. A gente não sabia que eles iriam tão longe. Portanto, essa unidade, ela é necessária. E creio que ela vai se dar, viu, Larges? Na prática. A luta contra a reforma da Previdência, nós tivemos atos no Brasil inteiro e isso vai nos unir. Isso está criando base para nos unir. O povo está começando a perceber o que significa o Bolsonaro. Onde ele mais perdeu apoio foi de pessoas que ganham até cinco salários mínimos. De um salário mínimo e de dois a cinco salários mínimos. Foi onde ele mais perdeu apoio. Perdeu 18 pontos. Então, enfim... Tá. Jorge, mas veja só. Você coloca a necessidade histórica, né? Desse diálogo, dessa consertação aí, do campo progressista, do campo mais à esquerda, como alternativa a esse governo que está aí. Mas há desafios para isso, né? Você tem dificuldades. Sem dúvida. Que dificuldades você aponta? Poderia apontar para a gente aqui? Olha, você tem divergências ideológicas, né? Divergências de projeto de país. Mas também você tem... Cada partido também tem os seus próprios interesses, né? De, enfim... Candidaturas, prefeituras, governos. Mas tudo isso hoje é menor, viu, Lages? Tudo isso tem que ser deixado em segundo plano. Porque senão todos nós vamos ser, enfim... Tragados por esse fenômeno de destruição do Brasil. Então, você tem essas dificuldades que são naturais. Absolutamente naturais, né? Você, enfim... É um quadro político. Sabe com o que funcionam as negociações. Tem divergências programáticas entre os partidos. O PT pensa uma coisa, o PSOL pensa outra coisa para o Brasil. O PSB pensa outra coisa, a rede pensa outra coisa. E é natural. E é bom que seja assim. Agora, hoje, nós temos uma base objetiva para estar nos unindo. Que é a destruição do Brasil pelo governo Bolsonaro. É isso que vai nos unir. A reforma da Previdência, que todos nós somos contra. Todos nós somos contra a entrega do patrimônio nacional. São pontos muito fortes que nós temos em comum. Então, creio que nós temos uma base objetiva que nos empurra para a unidade. O que nos separa, hoje, ficou menor. Ficou menor. Quando o PT estava na presidência da República, era até mais difícil, porque, enfim... Tinha mais elementos de divergência. Agora, não. Agora é o momento da unidade. Por conta dessa realidade objetiva que está posta. Ô Jorge, o ano que vem teremos eleições municipais. Eu não sei. Talvez seja um momento em que essa necessidade de alternativa, essa necessidade de diálogo entre os partidos, nesse campo progressista, possa ser testado. Eu acho que é um momento em que a política, através das eleições, será novamente colocada. Eleições para prefeito, para os vereadores, câmaras municipais, etc. Pensando em Ribeirão Preto, o que você vislumbra no nosso horizonte? Você teve aí dois mandatos anteriores que foram um fracasso, principalmente em termos de corrupção, enfim, de malvezação aí do dinheiro público, tanto que temos aí, inclusive, prefeita presa, investigações, enfim, operações, etc. Depois você tem a vinda de um prefeito completamente distante da cidade, parece que ele não gosta disso aqui, foi eleito porque não tinha outro, não sei, né? Você tem um prefeito aí que não consegue fazer o dever de casa mínimo, né? E agora você vai ter uma outra eleição no ano que vem, né? Na sua perspectiva, dentro dessa linha de raciocínio que você está colocando até agora, o que o campo progressista, o campo da esquerda e da centro-esquerda, poderá fazer em benefício da nossa tão querida Ribeirão Preto, mas ao mesmo tempo tão esburacada, tão relegada, tão esquecida, tão abandonada? Bom, Largis, você colocou bem. O prefeito, assim, a gente não sabe a que veio ainda. Ele não fez absolutamente nada, a não ser cortar recursos para a saúde, corta, diminui funcionários, é só isso que ele tem feito. Então, a cidade continua esburacada, a saúde está se deteriorando, educação, nenhum dos problemas da cidade tem sido resolvidos, ao contrário, tem se agravado. E, enfim, você nem vê o prefeito se posicionando, ele é um... Um ausente. Um ausente, um estranho. Completamente ausente, um estranho na cidade. Um estranho na cidade, né? Agora, eles têm, enfim, o prefeito, apesar disso, ele tem uma base que tem poder. São os empresários, os usineiros, né? Essa turma que elegeu, o Nogueira, o capital. E eles vão vir com força, porque eles têm o poder do dinheiro. E o poder do dinheiro, ele, enfim, se transforma em poder político. Nós, campo popular, nós estamos fora da prefeitura, você colocou bem, há muito tempo. Nós não estamos tendo uma alternativa aí viável, competitiva, eleitoralmente, de chegar. Creio eu que o caminho seja por aí, viu, Lages, também. Essa unidade entre as forças progressistas, em defesa da cidade de Ribeirão Preto, em defesa da reconstrução de Ribeirão Preto. Porque o descalabro do governo da Arcivera continua. Sim. Continua. Melhorou. O governo da Arcivera foi muito ruim, mas esse está muito ruim também. Então, temos que tentar nos unir, porque eles têm força. Têm força do capital, têm a força do dinheiro para vir disputar as eleições. Se nós não nos unirmos, vai ficar muito difícil a gente ter uma alternativa viável de poder. de conseguir conquistar, aí a prefeitura de conseguir apresentar de forma viável um projeto que seja democrático e que seja popular. Voltado, quantas mil pessoas têm em Ribeirão Preto em situação, hoje, que estão ocupando áreas, que moram, enfim, são comunidades, favelas. São umas 100 mil pessoas que nós temos em Ribeirão Preto. Qual que é a resposta da prefeitura? Não teve uma casa popular construída. Nenhuma, zero, nesses dois anos. Foi tudo suspenso. Então, assim, é uma situação insustentável. Insustentável. É que há necessidade de a gente superar esse ciclo de decadência da cidade? Há. Agora, eu queria saber, ô Jorge, você como representante do Partido dos Trabalhadores, já houve alguma discussão lá dessa questão, talvez, de uma política de alianças? Porque eu noto muito assim também. Olha, você está com uma crise política profunda em nível nacional, né? Você tem uma cidade completamente abandonada em nível municipal, mas você também não tem aquelas iniciativas para concretizar na prática aquilo que muitas lideranças desse campo progressista colocam como necessidade. Eu vejo, assim, que há muito desejo, mas há pouca concretização desse desejo em termos de iniciativa mesmo, de chamar diálogo, chamar debates, chamar discussões, formar comitês, enfim. A gente precisa passar para a prática essa nossa necessidade, esse desejo de superar essa quadra. O que você acha? Você tem razão. E essa unidade, como eu coloquei na resposta anterior, ela vai estar sendo forjada na luta. Essa luta contra a reforma da Previdência está aproximando diversas lideranças, aproximando partidos, isso é bom. Só que nós temos que sentar, temos que ter um cronograma, começar a ter baseado nessas lutas, um cronograma para discutir a cidade. A cidade. A cidade e nos unir. Temos que ter essa disposição. O Partido dos Trabalhadores tem quadros para apresentar a candidatura. Agora, evidentemente que o Partido dos Trabalhadores também quer e está disposto a ouvir os outros partidos para a gente tentar ter uma plataforma em comum e uma via única de oposição progressista. Porque aí nós vamos ter chance de disputar. Então, concordo com você, estamos atrasados, temos que fazer esse esforço, superar algumas questões locais que dificultam um pouco o nosso debate, alguns ranços que existem entre os partidos, porque agora nós estamos diante de um problema maior. E temos que ter consciência disso e sentar e começar a construir uma outra via. Jorge, foi muito boa a nossa conversa. Eu acho que esclareceu muita coisa. Acho que foi uma oportunidade até para a gente estar colocando aqui essas posições políticas e partidárias. Tivemos também a gravação aqui com o Dono, o Dono dos Anjos, que é também alguém envolvido na discussão política da cidade. Tem uma outra perspectiva um pouco diferente, mas como você falou, há necessidade urgente desse encontro, desse diálogo. Senão a gente vai ficar patinando o tempo todo e não vamos sair do lugar. Exatamente. Com base num programa. Isso. Pontos mínimos de um programa que dê para unir forças, dê para unir grupos, segmentos importantes da sociedade. Em defesa da democracia e em defesa dos direitos sociais do povo. Em defesa da soberania nacional. Sem dúvida. Jorge, vamos encerrando por aqui hoje. Nosso tempo já se esgotou. E quero agradecer muito a sua vinda, a sua presença aqui e contar com você com outras oportunidades aí que com certeza vão surgir para a gente continuar discutindo o panorama político aí nacional e local. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Laje, o seu programa. Enfim, é muito interessante, muito importante. Obrigado aos telespectadores também. Enfim, estamos à disposição. Tá bom. E encerramos aqui hoje, prometendo voltar aí na próxima semana com mais um Conexões Ribeirão Preto. sempre aquele nosso encontro semanal aqui na TV Tati, sempre trazendo um entrevistado, alguém, um convidado que possa contribuir aí com a discussão, com o debate, com o conhecimento em função, em favor da nossa cidade, do nosso país. Muito obrigado.